Foi enterrado o corpo de Marcelo Guimarães. Ele foi morto na segunda-feira na Cidade de Deus. Durante a cerimônia, a família afirmou que ele foi atingido por um tiro, disparado por um policial militar. Liane Borges conta pra gente. Rodou. Uma despedida marcada pela tristeza e pela indignação. O último adeus aconteceu sem velório, num enterro rápido, mas não menos doloroso. Olha o que eu ganhei, olha o que eu ganhei. Era um grande filho, era um grande pai, e fazia de tudo pra dar o nosso melhor. Ontem mesmo, pra vocês verem, que ele virou pra minha mãe e falou assim, ah, vou deixar um dinheiro guardadinho, né, pra esse caso um dia eu morrer. Meus filhos não faltarem nada pro meu filho. Marcelo Guimarães, de 38 anos, morreu a caminho do trabalho, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, na manhã de segunda-feira. Ele havia acabado de deixar o filho de 5 anos em uma escolinha de futebol. Bandido com farda tirou a vida do meu marido, né? Só porque em casa pegar uma ferramenta pra ir trabalhar. E eu tenho outro filho de 5 anos, que ontem já perguntou pelo pai, o que eu vou dizer pra ele? Como é que eu vou falar pra uma criança que quem deve nos proteger é uma polícia que mata? Marcelo foi atingido por um tiro no peito. A família e moradores da região acusam a PM, que afirma ter reagido a um ataque de criminosos. Troca de tiro com uma bala só, diretamente no peito, isso existe? Troca de tiro apenas com uma bala? Foi assassinato. Não teve troca de tiro na Cidade de Deus, porque eu trabalho há 5 minutos dali. Eu trabalho na Tenente-Coronel Munim de Aragão. Quando eu cheguei, meu marido já estava deitado no chão, todo de sangue, com papel e um plástico em cima dele. Foi brutalmente assassinado. Em depoimento, um dos agentes confirmou ter efetuado um disparo. Os fuzis que estavam em poder dos dois policiais envolvidos no episódio foram apreendidos pela Polícia Civil, que investiga o caso. O objetivo é comparar as armas de calibre 7,62 com o cartucho encontrado no local do crime e com o exame de confronto balístico determinar a origem do disparo. O veículo blindado também foi periciado e testemunhas estão sendo ouvidas na Delegacia de Homicídios. A Polícia Militar também abriu uma sindicância interna para apurar a publicação de um PM em uma rede social. No texto, ele faz ameaças a moradores da Cidade de Deus. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também usou as redes sociais, mas para prestar solidariedade à família de Marcelo Guimarães. E disse que todas as circunstâncias em que o crime ocorreu estão sendo apuradas e os envolvidos serão punidos. Eu vou querer justiça, porque meu marido era um homem honrado, era pai de família, trabalhador. Sempre levou o pão de cada dia para dentro de casa. Trabalhava se fosse o caso de segunda a segunda. Ele foi um ótimo marido, tínhamos planos. Estávamos até já marcando nossas festas de 25 anos, bundas de prata, mas infelizmente eu não vou poder fazer, não vou poder fazer a nossa viagem que estava marcada para abril. E aí? Com quem eu vou levar do lado? Meu marido não está mais aqui.